Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de vir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu! O que é que você quer? Você! É tarde! Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Porra! Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Eu não consigo compreender Porra! Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver? Porra! Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus! Ajude-me! Não quero mais falar Pensa em mim Adeus! Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Porra! Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Porra! Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver? Porra! Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não Não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Mas isso não é uma mulher Me dá mais uma chance Pra que se você vai errar de novo? Tata Lopes, Giovana e Vitória Adeus! Ajuda-me! Não quero mais falar Pensa em mim Adeus! Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Porra! Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Porra! Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver? Porra! Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Porra! Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Porra! Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver? Porra! Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Porra! Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Porra! Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver? Porra! Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo não dá prega, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita nem O prego do nosso carro foi o prego no pneu Hum, e esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos, que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar Olha a cara de bonito descarado pra danar Ai, 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 meu amor não fala assim Venha pra ajudar em mim e deixa as suas brigas pra lá É Tata Lopes, meu patrão É pra dançar Abraça a galera da Rony Maltzim, Chubaíra Alô Ivan Lima Alô Cris Lima Sabor do sertão Meu amigo seu expedito Vamos descer, xixone Chama, vai Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu um prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu um prego só agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo, não dá prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita, entendeu? O prego do nosso carro foi um prego no pneu Hum, e esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Vale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar Olha a cara de bonito descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não para assim Venha pra junto de mim, deixa essas brigas pra lá Eita, mulher, deixa de procurar confusão Foi só um prego no pneu Tata Lopes Tata Lopes Tata Lopes Dome P. Tata Lopes E-down em Jó 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 Tchau, tchau amor, eu vou-me embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, dizer adeus E beijar pela última vez os lábios seus Por favor não chora, senão vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Vivo eu e já não vivo mais sem ter você Amanhã tão distante o que é que eu vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor não vai outro entregar Por favor não chore, senão vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Eu digo assim, digo eu, já não vivo mais sem ter você Amanhã tão distante o que é que eu vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor não vai outro entregar Guarda esse amor aí só pra mim O raqueiro Tata Lopes, falando de amor Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te incomodar Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Você vai ser minha eterna saudade, mulher Toma e jovem, é Tata Lopes, fala do meu amor Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Eita coração Espere e não vá Regata a lobby Geovane e Vitória Família Lopes Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho algo pra falar Eu tenho explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus Essa música é do meu amigo Flávio Leandro Lá do meu modocó Quando ronco peróis no carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro nem pé de mandacaru De tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade dos perdão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde da irrigação E não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais, coronéis e sua cerca Eu pensei nunca mais sofrer de seca No Nordeste e no século XXI Onde até voltou o judiano Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde da irrigação E não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Fez brota a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmantelo aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde da irrigação E o que? Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão E, darum-derum-derum-derarure E, darum-derum-derarure E, darum-derum-derarure E, darum-derum-derarure Tata Lopes ao vivo Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido Amor, se for com você É Tata Lopes Giovanni Vitória Família Lopes Tom e chora Tom e chora Tô com saudade de dançar o choro Bem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho Me diz o que é que faz Tô com saudade de dançar o choro Vem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho Me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor, se for com você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido Amor, se for com você É com você, Giovanna Tom e chora Bora, vitória Eita, porra, você Tô com saudade de dançar o choro Bem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho Me diz o que é que eu faço Tô com saudade de dançar o choro Bem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho Me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor, se for com você Não Agora amor Não vou pensar Senão eu entendi O que importa é o mundo O que digam de nós dois Pois quem do mundo Sabe o que virá depois Gira o mundo, gira Pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso e me encontraste Em teu caminho te esperando Para amar somente a ti E o mundo Não vai parar Um só momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou só de ti Não Agora amor Não vou pensar Senão em ti O que importa é o mundo O que digam de nós dois Pois quem do mundo Sabe o que virá depois Gira o mundo, gira Pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso e me encontraste Em teu caminho Te esperando Para amar somente a ti E o mundo Não vai parar Um só momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou só de ti É Tata Lopes E Tome Pó Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de rir Agora que eu aprendi Agora que eu aprendi a viver Esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite E me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É Tata Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Hoje fora Esqueça meu rosto, meu nome, a sua casa E siga seu rumo Eu não consigo compreender Bora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo E todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Bora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções Por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia Voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeu Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeu Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Hoje fora Esqueça meu rosto, meu nome, a sua casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo E todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabando E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Mas isso não é uma mulher Me dá mais uma chance Pra que se você vai errar de novo? Tata Lopes Giovanna em Vitória Adeus Adeus Ajuda em mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Hoje fora Esqueça meu rosto, meu nome, a sua casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabando E não se surpreenda E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Fora Esqueça meu rosto, meu nome, a sua casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabando E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Esqueça não, mulher Fora Esqueça meu rosto, meu nome, a sua casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabando E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Isso é hora de você chegar em casa Cabelo safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabelo safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo não dá prega Arranger outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nem O prego do nosso carro Foi o prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara de bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor não fala assim Venha pra junto de mim Deixa as suas brigas pra lá Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu um prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu um prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo não dá prego Arranger outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nem O prego do nosso carro Foi o prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara de bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor não fala assim Venha pra junto de mim Deixa as suas brigas pra lá Eita, mulher Deixa de procurar confusão Foi só um prego no pneu Tata Lopes Geovano em vitória Tomito Lopes Tomi Jovem Tomi Jovem Vai Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido Amor se for com você É Tata Lopes Amor meu amorzinho Me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Minha vida só tem sentido Amor se for com você É com você Tô com saudade de dançar um shot Bem agarradinho Bem agarradinho Bem agarradinho Dá um cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor meu amorzinho Não me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Amor se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ver Minha vida só tem sentido Minha vida só tem sentido Amor se for com você Tchau, tchau amor Eu vou-me embora Tchau, tchau amor Chegou a hora Me despedir Dizer adeus Me beijar pela última vez Os lábios cês Por favor não chora Se não vai me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Vivo eu Já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante Tão distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai Não vai outro entregar Eita Amor Não chora Tchau Tchau Nós somos Tchau 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 Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Espere meu amor Não pede esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho algo pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus e eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere não adianta me pedir pra ela Espere não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus e eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai sair o avião Adeus Essa música É do meu amigo Flávio Leandro Lá do meu rodocó Quando rompo ferrois no carro pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro nem pé de mandacaru De tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação E não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais coronéis em sua cerca Eu pensei nunca mais sofrer de seca No nordeste do século 21 Onde até voltou o judiano Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação E não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Fez brota a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmantelar aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimbas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação E o quê? Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Malhando as terras do meu sertão É, darum-derum-derum-deraruleee É, darum-derum-deraruleee É, darum-derum-deraruleee É, darum-derum-deraruleee CADARUM-DERUM-PERARULEEE TOTALOCPS AO VIVO Eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido, amor, se for com você É Tata Lopes, Giovanni Vitória, família Lopes Tô com saudade de dançar o chó Bem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Tô com saudade de dançar o chó Bem agarradinho de dar o cheiro no cangote Tô com saudade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido, amor, se for com você Eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ver A minha vida só tem sentido, amor, se for com você É com você, Giovanna Eu faço tudo por tu, eu faço tudo por tu, eu faço tudo por tu, eu faço tudo pra te ver Eu faço tudo por tu, eu faço tudo por tu, a minha vida só tem sentido, amor, se for com você Não, agora amor, não vou pensar senão em ti O que importa é o mundo, o que digam de nós dois Pois quem do mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira, pelo espaço indiferente Aos amores do passado, aos amores do presente A alegria e a tristeza dos que vivem como eu E o mundo é tão imenso e me encontraste Em teu caminho te esperando Para amar somente a ti E o mundo não vai parar um só momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou só de ti Não, agora amor, não vou pensar senão em ti O que importa é o mundo, o que digam de nós dois Pois quem do mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira, pelo espaço indiferente Aos amores do passado, aos amores do presente A alegria e a tristeza dos que vivem como eu E o mundo é tão imenso e me encontraste Em teu caminho te esperando E o mundo é tão imenso e me encontraste E o mundo é tão imenso e me encontraste E o mundo é tão imenso e me encontraste Eu sei que eu sei Eu sei que vacilei, eu sei que errei A culpa foi minha, eu sei Agora tô aqui te pedindo mil perdões E você insistir e dizer não Por favor amor, tô te pedindo mil perdões E você insistir e dizer não Estou de joelho, chorando O meu coração já tá quase parando Desesperado te pedindo perdão Por favor amor, salve o meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou morrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não É pra se apaixonar, jogando vitória Estou de joelho, chorando Estou de joelho, chorando O meu coração já tá quase parando Desesperado te pedindo perdão Por favor amor, salve o meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou morrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Você sabe que eu te amo E sempre vou te amar Você sabe que me ama E sempre vai me amar Arrepio a minha pele Quando estou perto de você E você não consegue ficar Um segundo sem me ver Vem pra minha vida e vamos te ver A nossa história linda tem que acontecer Amor você me ama E eu amo amar Amar você Vem pra minha vida e vamos te ver A nossa história linda tem que acontecer Amor você me ama E eu amo amar Amar você Essa música é linda viu Oh papai Oh papai Você sabe que eu te amo E sempre vou te amar Você sabe que me ama E sempre vai me amar Arrepio a minha pele Quando estou perto de você Quando estou perto de você E você não consegue ficar Um segundo sem me ver Um segundo sem me ver Vem pra minha vida e vamos te ver A nossa história linda tem que acontecer Amor você me ama E eu amo amar Amar você E eu vale vitória E eu vale vitória Ao vivo pra você E eu amo E eu amo E eu amo Tenho a grande vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso às vezes eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abraça e parte Lady Laura, me beija outra vez Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande aqui tem Me apagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha aflição Momentos alegres sentada ao seu lado eu sorria E na hora difícil podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abraça e parte Lady Laura, me veja outra vez Lady Laura Um abraço pra minha mãe, da Neide Lá em Pubi, Pernambuco Essa música é pra você, viu? Um abraço pra minha mãe, da Neide Lá em Pubi, Pernambuco Toda vez que eu te abraço e te vejo sem nada a dizer Tudo isso às vezes eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraça e parte Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me veja outra vez Lady Laura Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito Não dá pra explicar Química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e o meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você e a vida é mais colorida Juntou limão ficou melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você e a vida é mais colorida Juntou limão ficou melhor ainda É pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar no bar Eita menino A cachaça me nomina, viu? É a Lopes Alvino A namorada dos meus sonhos É a cachaça Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tudo lindo, tão perfeito Não dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e o meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que eu saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você e a vida é mais colorida Juntou limão ficou melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você e a vida é mais colorida Juntou limão ficou melhor ainda E a pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Juntou limão ficou melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você e a vida é mais colorida Juntou limão ficou melhor ainda E a pena que não dá pra nós casar Se der sonho é morar no bar É, tá, 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 tá Obrigado.